Já desci por todo esse corpo E não vi quem me botou aqui Mas se conhecer de verdade Coragem, que coragem Hão de ter quando tão bem notarem Que não tem mais esse trem de homem Pois tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão O que faz quem tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão Que faz Já desci por todo esse corpo E não vi quem me botou aqui Mas é que se conhecer de verdade Coragem, que coragem De ter quando tão bem notarem Que não tem mais esse trem de homem Pois tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão O que faz quem tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão Que faz Que não tem mais do que a tua mão E a tua mão Amém. Amém. Amém.